Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? Hoje nós queremos fazer um Chega Mais Perto, ó, bem especial. E por isso eu convido você a prestar atenção nessa mensagem e a pegar a sua Bíblia e abri-la comigo em Êxodo 25, versos 8 e 9, que diz assim E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Aqui está um texto importantíssimo para a compreensão nossa sobre o plano da salvação que Deus nos revelou. Por isso temos que analisar direitinho, especialmente o verso 8. O verso 8 é um pedido de Deus a Moisés. Disse Moisés, me faça um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. Ocorre o seguinte, antes do pecado o homem era perfeito e a comunicação entre o ser humano e Deus era uma comunicação sem barreiras, sem nenhum tipo de impedimento, porque não havia pecado. Então Deus falava com o homem, o homem falava com Deus face a face, ou seja, visivelmente. Infelizmente o pecado entrou em nossa vida e logo após a entrada do pecado, Adão e Eva não podiam mais ver a face de Deus. Mas a Bíblia diz que eles pelo menos ouviam a voz de Deus. Eles ouviam, mas com o passar do tempo o homem já não ouvia mais a voz de Deus. E a Bíblia chega a dizer que os pecados nossos fazem separação entre nós e Deus, para que a gente não consiga ouvi-lo. Quando você vai para Apocalipse 3, verso 20, a Bíblia diz que Jesus fala assim, Eis que estou à porta e bato. Lembra? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, searei com ele e ele comigo. Veja a frase, se alguém ouvir a minha voz. Porque com o passar do tempo, nós seres humanos já não conseguimos mais ouvir a voz de Deus. Quantas vezes você e eu clamamos ao Senhor e pedimos alguma coisa para ele ou conversamos com ele em outro assunto, e nós gostaríamos tanto de ouvir a voz de Deus, de ouvir claramente Deus dizendo, vai por aqui, vai por ali, faça assim e faça assado. Mas o pecado nos impede de ouvir a voz dele. Então hoje, a gente não pode ver a Deus e nem ouvir a sua voz audivelmente. É por isso que Deus deixou a sua palavra, a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E Deus fala conosco pela Bíblia. Mas, lá no começo, quando Deus pede a Moisés que faça um santuário, Deus está dizendo algo muito profundo e diz assim, Para que eu possa habitar no meio de vocês. Ou seja, logo no começo, Deus orientou Moisés a fazer um santuário. E esse santuário foi feito inspirado no santuário que tem no céu. Se você vê Êxodo 25, verso 9, fala assim, Aqui está o modelo para você fazer. Então Deus mostrou a Moisés em visão o santuário celestial e disse, faça um aqui na terra igual esse que eu estou lhe mostrando. E Moisés fez o santuário. E através desse santuário, Deus habitava no meio deles. O santuário tinha o pátio e tinha o lugar santo e o lugar santíssimo. No pátio, os pecadores arrependidos faziam sacrifícios de animais, cujo cordeiro era a figura central. No lugar santo, o sacerdote fazia o ritual duas vezes por dia, de manhã e de tarde. E no santíssimo, havia a manifestação da presença de Deus uma vez ao ano, no famoso Yom Kippur, ou o dia da expiação. Assim, através do santuário, Deus estava ensinando a eles o plano da salvação e também estava habitando no meio deles. Veja como Deus é maravilhoso. Mesmo com a entrada do pecado, Deus não abandonou os seus filhos. Mesmo com o pecado causando toda essa ruptura e causando tantos problemas para todos nós, para o mundo inteiro, e especialmente entre nós e Deus, Deus ainda assim não virou as costas para o ser humano, não abandonou o ser humano. Deus fala assim, faça um santuário e eu habitarei no meio de vocês. E assim foi feito o santuário. E assim Deus ensinava para aquele povo o plano da salvação. E foi dessa maneira que o ser humano, quando pecava e se arrependia, ele pegava um animal, um cordeirinho, e levava até o pátio do santuário. E ali ele colocava a mão sobre a cabeça do animalzinho, confessava os seus pecados a Deus. E ele pedia perdão para Deus. E o seu pecado, a sua culpa, saía dele simbolicamente e ia para o cordeirinho, para o animalzinho. Em seguida, aquele animalzinho era assassinado, era morto, no lugar do pecador. E o pecador ia para casa perdoado, livre, em paz. E o animalzinho, inocente, morria. Veja que coisa terrível, não é? Mas essa mensagem era a mensagem da cruz. Era a mensagem do calvário. Porque um dia Jesus nasceria neste mundo, viria a este mundo, como de fato veio. E nasceu de Maria, como estava profetizado em Isaías 7,14, Isaías 9,6. Então Jesus, quando veio a este mundo, ele veio para morrer na cruz, em nosso lugar. Veja, eu sou o pecador, eu sou o culpado. Você também é o pecador ou a pecadora, você também é o culpado e culpada. E Jesus, que nunca pecou, assumiu o meu e o seu lugar. Como aquele cordeirinho, que não merecia nada, que não era culpado de nada e que era sacrificado no lugar do pecador, arrependido. Jesus, na cruz, morreu no meu e no seu lugar. Assumiu a nossa culpa, assumiu o nosso lugar. Por isso que João Batista, quando viu Jesus chegando e disse, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista reconheceu Jesus como o cordeiro de Deus. E de fato, Cristo foi chamado cordeiro de Deus. Porque naquele dia, naquela sexta-feira, lá no Calvário, em Jerusalém, Jesus foi sacrificado, foi crucificado por nós. Naquele dia tão extraordinário. E sabe que naquele momento em que Cristo, o cordeiro de Deus, estava sendo sacrificado por nós. Havia uma pessoa que estava levando o cordeirinho lá para fazer o sacrifício, como havia no Antigo Testamento. E quando Cristo morreu na cruz e disse, pai, nas tuas mãos, entrega o meu espírito e morreu. Naquela hora, o cordeirinho escapou das mãos do pecador e fugiu. Porque a partir daquele instante, não haveria mais necessidade de matar cordeiros. Agora, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morreu por mim e por você. Graças a Deus por tão grande sacrifício. Você e eu não merecemos isso. Você e eu não somos dignos disso. Mas Jesus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita graça, ele morreu por nós. E o seu sacrifício, o seu sangue derramado, a sua ressurreição, é a garantia da nossa salvação. É a garantia do nosso perdão. É a garantia da nossa reconciliação. É a garantia da nossa vida eterna, da nossa salvação. Ele é o nosso Salvador. Amém? Louvado seja Deus. Eu não me canso de agradecer todos os dias por esse grande sacrifício, por esse perdão maravilhoso, por essa salvação extraordinária. E agora Jesus intercede por nós, lá no santuário celestial. Por quê? Porque quando Cristo morreu na cruz, o santuário da terra acabou. Mateus 27, 50 e 51 fala que quando Cristo morreu na cruz, o véu do santuário se rasgou de alto abaixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Ou seja, todo o ritual do santuário terrestre acabou. E agora está em vigência o santuário celestial. Jesus ressuscitou e depois de 40 dias voltou para os céus. Entrou no lugar santo do santuário celestial. E de acordo com a profecia de Daniel 8, 14, Jesus passaria para o Santíssimo e de fato já passou. E agora ele é o nosso sumo sacerdote, é o nosso mediador, é o nosso advogado. Intercede por nós. E em breve ele vai voltar nas nuvens para nos buscar. Preparemos-nos para esse dia. Vamos entregar nossa vida a ele, nosso coração a ele. Vamos buscá-lo com sinceridade de coração. Vamos buscar servi-lo, confessar nossos pecados, pedir perdão pelos nossos pecados e começar uma vida nova. Andar com ele, fazendo a vontade dele. Eu quero fazer isso. E você também quer? Eu aceito Jesus como meu salvador pessoal. E você também aceita? Eu tenho certeza que sim. Então abra o seu coração. Deixe Cristo entrar na sua vida. Eu também quero fazer isso hoje mais uma vez. Quero viver uma vida nova com Cristo. E você que não conhece ainda a Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu quero lhe convidar para você conhecer. Sabe por quê? Porque ali na igreja você vai estudar mais a Bíblia. Vai conhecer mais sobre o Cordeiro de Deus. Vai saber mais sobre esse Deus maravilhoso. e vai se preparar para a vida eterna. E o pecado nunca mais vai existir. Não haverá mais separação entre nós e Deus. Não haverá mais barreiras. Nós teremos a vida eterna. Então eu convido você a ir a uma Igreja Adventista do Sétimo Dia para estudar mais a Bíblia. Vai lá. Fala assim, o evangelista Luiz Gonçalves, meu amigo, me convidou para vir aqui. E eu estou aqui. Eu quero aprender mais da palavra de Deus. Eu quero começar uma vida nova. E você vai ser abençoado e abençoada. Amém? Vamos orar. Grande Deus, obrigado por tão grande sacrifício. Obrigado pelo Santuário Terrestre. Obrigado pelo Santuário Celestial. Obrigado porque Cristo é o Cordeiro que morreu por nós. E Cristo é o Sacerdote, é o Sumo Sacerdote. É o nosso mediador, é o nosso intercessor, é o nosso advogado. É aquele que nos salvou na cruz e que em breve voltará para nos buscar. Eu entrego essa pessoa nas tuas mãos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Forte abraço. Fica firme na fé. E nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.